Então gente, hoje nós vamos fazer uma receitinha de picolé de óleo porém essa receitinha eu já vou adiantando para vocês que deu muito errado, tá? Primeiro a gente pega esses pacotinhos de óleo aí fechado e bate com o machucador da forma que eu fiz aí na imagem depois a gente joga o leite líquido e eu coloquei um pouquinho de leite condensado mas não faça isso porque dá muito errado, prejudicou bastante depois daí a gente vai colocando os paletinhos de picolé dentro de cada saquinho e deixando dentro de uma vasilha em pé eu preferi deixar nessa vasilha de sorvete aí porque ficou bem fácil de colocar todos juntinhos assim em pé para nenhum cair, né? Foram um total de 8 pacotinhos de biscoito óleo dentro desse pacotinho vem 2 biscoitos apenas, tá? Então você machuca direitinho que vai ficar bem crocante depois a gente bota para gelar dentro dessa caixa de óleo aí, gente, ela vem 8 pacotinhos e agora a gente vai para a cobertura, tá? A gente pega as barrinhas de chocolate parte aí já estou mostrando os picolés já gelados depois que empedrou o leite e a gente vai forrar com o chocolate líquido quando eu fui abrindo, gente, eu fui percebendo que o leite condensado ele não congelou porque ele é cremoso, então ele não congela muito bem e isso dificultou em deixar o picolé bem durinho, né? ele ficou partindo os pedaços também percebi que o leite, mesmo ele empedrando ele não vira um picolé ele vira gelo, né? pedrinhas de gelo então não ficou legal não esse picolé de óleo eu vi em um canal tentei reproduzir mas com certeza o canal não mostrou a realidade que eu estou mostrando agora que na verdade ele não dá certo esse picolé a não ser que esse canal ele colocou algum ingrediente que ele não revelou e acabou que a minha receita não deu certo mesmo que eu não colocasse o leite condensado a parte do leite líquido não fica muito boa fica bem pedrinhas de gelo não fica cremoso como um picolé de verdade, né? mas aí, gente, como é que ficou o picolé? a parte de cima que tem um biscoito óleo até ficou um material bem legal, né? aí eu estou mostrando a calda que a gente vai fazer para poder cobrir esses picolés eu fiz um banho-maria aí com as pedrinhas de chocolate coloquei chocolate branco chocolate preto mas, gente, esse chocolate no banho-maria ele demora muito para derreter olha só como ficou duro aí eu coloquei novamente e eu vou falar a verdade eu não tive paciência de esperar então eu coloquei um pouquinho de água quente dentro desse dessa vasilhinha aí com os chocolates e foi aí que o chocolate derreteu de verdade depois que eu acrescentei água quente porque senão ele não derreteria, não se derreteria, demoraria bastante agora, quando eu fui forrar aí que está um mistério a prova de que realmente não dá certo esse picolé de óleo piorou com essa calda aí você percebe que o picolé já está todo partido e, gente, a calda ela não fixa no picolé porque o picolé ele não fica cremoso como eu já falei pedra de gelo com a calda forrada não fixa não, gente acabou derretendo o gelo e caindo todo dentro da vasilha, gente foi aí que eu tentei dessa forma aí ó, colocando mergulhando o picolé dentro da vasilha de calda quente e foi isso que aconteceu derreteu tudo então eu decidi desistir de fazer um picolé de óleo e partir pro sorvete, né eu tirei todos os picolés coloquei nessa vasilha aí quer dizer, eu tirei todas as embalagens coloquei todo nessa vasilha de sorvete acrescentei os M&M's que eu utilizaria na verdade pra poder enfeitar o picolé em cima da calda mas aí eu acrescentei pra poder dar um gosto mais cremoso nesse leite líquido aí que iria voltar pro congelador misturei tudo na verdade não é M&M é disquete, né quer dizer, eu não sei se é o nome da marca ou o nome do doce mas dá pra entender olhando aí o que é e misturei tudo tá parecendo aí um pote de feijão mas não é uma invenção de sorvete mesmo vamos ver se isso vai ficar gostoso, né acrescentei um pouco mais de creme de leite eu pensei em batendo no liquidificador mas meu marido não quis porque ele disse que tiraria os M&M's iriam ficar muito fininho, né ele gosta de sentir o gosto do M&M bem durinho aí já é o sorvete gente depois que eu tirei da geladeira e esse foi o resultado tá então não faça esse picolé prefira fazer o sorvete